Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos uma tarde com sol mas com bastante frio tá bem geladinho viu vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV também para PTN Coruja no dia de hoje hoje que é o dia do danado do gato aqui ainda veio dois mas ainda não veio aqui no coco aí gato e borboleta é ótimo um dos ternos que eu gosto é gato borboleta e pavão então vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje na esquerda da tela aí você vai ficar com o telefone do meu grande amigo Alê aí da banca pirâmide aqui de fora dois macacos então ó dois sete e meia do pavão nove sete e meia do pavão aí do meu amigo Fábio todinha vestida já aqui deu zero 43 e lá no Rio de uma centena aí o Tarciso ganhou ela mas quem ganhou mesmo é a nossa grande amiga aí do canal lindo demais que é a preferida dela né é igual a minha preferida aqui também veio o coco ó pode julgar tá seiscentos e dez um meia zero zero dezesseis zero meia um já deu para dar um talim né dois quatro dois do cavalo cinco três zero do camelo quatro quatro cinco do elefante e aqui ó setecentos e vinte do cachorro setecentos e dois do avestruz minha amiga Sônia já mandou um zapzinho falando que acertou notado aí a zero trinta e oito muito bom então ó oitocentos e trinta do camelo aqui ó dois meia oito do macaco novecentos e setenta do porco então ó quatrocentos e trinta do camelo cinco nove cinco do viado quatro zero cinco da águia oito dois zero aí do cachorro e um meia zero do jacaré e aqui ó cinco quatro nove cinco quatro nove então a quatro nove cinco então a cinco nove nove quatro do viado ficou boa hein cinco cinco oito do jacaré cento e dezoito do cachorro meia quatro um do cavalo novecentos e quinze da borboleta um dos palpite meu galo e daí ó bom então ó de acordo com os resultados eu vou de gato com cinquenta e cinco vaca com noventa e nove viado com noventa e cinco borboleta com 14 e o galo com cinquenta e dois então ó gato vaca viado borboleta e galo terninho bom combinado hein e essas daí são as centenas tá aí ó alguns duques de dezena também alguns ternos de grupo e nas milhar zero nove cinco cinco do gato 1099 da vaca zero quatro nove cinco do viado ou a 0594 a danadinha da novecentos e quatorze nove nove quatorze e meia meia cinco dois do galo beleza tá aí os palpites de reforço então e para as próximas forte abraço a todos aí e boa sorte tchau